No livro da Bíblia, e a sua história acontece logo após a saída do povo israelita do Egito. Quando Deus vai tirar o povo israelita com mão forte, vai trazer o povo ao pé do monte Sinai, e Deus graciosamente vai convidar Israel para entrar em uma aliança, em um relacionamento, porém rapidamente Israel, por conta do seu pecado, quebra esta aliança, mas novamente Deus propõe uma aliança e agora Deus quer que a sua presença habite no meio do povo. E é justamente neste contexto onde Deus vai habitar no meio do povo através de um tabernáculo. Mas novamente o pecado de Israel atrapalha este relacionamento. E no final do livro anterior, Êxodo, nós vemos justamente este problema. Nemes Moisés conseguiu entrar no tabernáculo por conta do pecado do povo, e é onde Levítico começa. Logo no capítulo 1º, e no verso 1º você lê no texto dizendo, E Deus chamou de dentro da tenda da congregação e lhe diz. E é justamente neste contexto que entra Levítico, surge uma pergunta, como que pode um povo tão pecador, um povo tão falho, adorar a Deus, um Deus tão santo, se relacionar com um Deus santo? E é justamente do que se trata Levítico, como graciosamente Deus cria este caminho de leis, de sacrifícios, aonde justamente um povo pecador poderia chegar-se a Deus. E quem ouviu até aqui, diga amém. Amém. Em contraste com os cinco primeiros capítulos, você vai ver no capítulo 6 e no verso 8, dizendo o seguinte, Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, 35 vezes no livro, você vai ver Deus falando com Moisés de uma maneira singular. Deus abençoe o irmão Múrsula, está ali, servo de Deus. Você vai ver que 35 vezes, Deus vai falar com Moisés no livro de uma forma singular, de uma forma única. E nós vemos aqui a respeito da lei do holocausto. O que era a lei do holocausto? O holocausto era de responsabilidade exclusiva do sacerdote. O holocausto era um sacrifício que era apresentado a Deus. E o motivo do holocausto era pela propiciação do pecado do povo. Era usado um animal sem defeito, um animal perfeito. E este animal era queimado por inteiro. Mas deixe-me chamar a sua atenção, e por isso que você grave isso, que existiam dois sacrifícios diários, que os sacerdotes deveriam fazer. Era lei, era estatuto. Era um pela manhã e um à noite. Esses dois sacrifícios, era lei, era estatuto. Um cordeiro pela manhã e um cordeiro à noite. Mas nós vemos claramente que Deus, por cerca de três vezes, Ele vai dar uma ênfase. E Ele vai dizer, o fogo arderá continuamente sobre o altar. E não se apagará. Nós vemos uma ênfase de Deus no cuidado para com o fogo. Que este fogo não poderia se apagar. Nós vemos um cuidado de Deus. Nós vemos uma ênfase de Deus para com esta chama, para com este fogo. Então surge uma pergunta, e a pergunta é lógica. Por que um fogo chamaria a atenção de um Deus tão grande? Por que Deus teria um apreço por um fogo? Por que Deus teria um apreço por uma chama? E para nós entendermos isso, nós precisamos entender a origem do fogo. Acontece que este fogo que Deus tem um apreço, não é qualquer fogo. Este fogo que Deus tem que eles tenham cuidado, não é um fogo que nós, por exemplo, acendemos na cozinha. Para cozer um alimento. Este fogo que Deus tem um apreço, não é um fogo que aqueles que vão acampar, acende. Para, né, acar um marshmallow, vamos assim dizer, né, trazer luz para o ambiente. Né, o Léo riu, porque o Léo já assa javali, porco, né, quando vai para o mato, né, não é marshmallow, né. Mas, o que eu quero dizer, é que este fogo é diferente. Este fogo, Deus tem um apreço porque não é qualquer fogo. Então, qual que é a origem deste fogo, André? Lá no capítulo 9, em versículo 24, Deus revela para nós, através da escritura, que fogo é este. Do capítulo 1 até o capítulo 8, nós temos Deus dando instrução, Deus dando lei, Deus dando direção para eles. Mas, no capítulo 9, começam, então, as práticas, começam as atividades. E é justamente no capítulo 9, versículo 24, que revela para nós, aonde tem a origem este fogo. E o texto diz para nós o seguinte, porque o fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Então, Deus tem um cuidado para com este fogo, porque este fogo partiu do próprio Deus. Deus, este fogo que nós estamos falando, não foi um fogo que foi criado pelo sacerdote. Este fogo que nós estamos falando, não foi um fogo que foi aceso pelo povo. Mas, este fogo que nós estamos falando, foi o próprio Deus que acendeu. Então, por isso, este cuidado de Deus pode com o fogo. Tá bom, alguém? O que que quer dizer? Eu quero dizer que, por isso, Deus tem um apreço para aquilo que Ele te entregou. Por isso que Deus tem uma ênfase para você tomar cuidado naquilo que Ele te confiou. Por quê? Porque o que você tem, não foi você que criou, não foi você que fez. O que você recebeu, veio do próprio Deus. Então, por isso, Deus tem um cuidado, Deus tem uma ênfase com a tua chamada, com o tom que Ele te entregou, com a locação que Ele te deu. E, por isso, muitas vezes, você não entende o porquê tanto do cuidar de Deus, mas é porque Deus tem algo com você, que Ele te entregou. Sabe o que Deus está dizendo? O que você tem um fogo que queima na tua alma, não foi a motivação de um culto. Não foi por causa de um hino, por causa da emoção. Não é por causa da retórica e do pregador, não. Sabe o que é isso? Aquilo que queima dentro de você, foi Deus que te entregou. Foi Deus que entregou nas suas mãos. Por isso, cuidado de Deus, por aquilo que Ele te entregou. Porque foi Deus que te deu. E não tem como falar de fogo. E não se lembrar do profeta Jeremias, no capítulo 20, versículo 9. E ele diz, contudo eu falei, não mencionarei mais o seu nome, nem falarei mais de ti. O profeta está dizendo, quer saber? Eu não profetizo mais. Eu não prego mais. Eu não quero mais saber do cargo. Eu não quero mais saber da vocação. Eu não quero saber mais da chamada. Eu não quero mais saber de nada. Mas ele continua dizendo, mas é como se um fogo arder esse tempo de mim. Estou exausto tentando contê-lo. E não consigo mais. Sabe o que é isso? É a chama que queima dentro, irmão. É maior que nós. É maior que a nossa vontade. É maior que os nossos sentimentos. É uma chama que arde dentro de nós. Eu vim dizer para você nesta noite. Não faça como o profeta. Não tente apagar aquilo que Deus te enviou. Oh glória. Quantas vezes, irmão Valdete, eu estava sentado neste púlpito. E várias vezes desapagaram a chama que Deus colocou no meu coração. Mas como o profeta declarava, não consigo contê-lo. Porque é maior do que eu. Por isso tenha cuidado com aquilo que Deus te entregou. Primeiro, o fogo que nós recebemos não foi causado por uma motivação nossa. Segunda lição que nós aprendemos. Quem dá a proporção do fogo, somos eu e somos você. Em contraste com esta ideia, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz em 1ª Tessalonicense, capítulo 5, versículo 19. Não apaguem. Ou extinguem o Espírito. O uso da palavra no original grego. Que o apóstolo Paulo usou, é usado para dar a ideia de apagar o fogo. Que traz para nós a figura do Espírito Santo como fogo. Porque o Espírito opera como fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. E eles vos batizaram com o Espírito Santo e com? Vamos lá, só que é bom de Bíblia. Eles vos batizaram com o Espírito Santo e com? Atos 2, 3. E viram línguas como que de? E pousaram sobre cada um deles. O apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 12, versículo 11. Irmãos, não sejais vagarosos no cuidado. Antes, sede fervorosos no Espírito. Servindo ao Senhor. É interessante nós salientarmos que tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. No Antigo, é Deus que dá o fogo. É Deus que acende o fogo. Mas Deus diz, só no que vai manter o fogo aceso, dependerá de vocês. E quando nós vamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo traz a mesma ideia para nós. Não apague o Espírito. O apóstolo Paulo diz para nós, o Espírito Santo, quem dá é Deus. Mas quem vai determinar se vai manter aceso dentro de você, é vocês. Então, segundo a lição que nós aprendemos, quem dá a proporção do fogo na nossa vida, somos eu e somos você. E eu fui estudar um pouquinho. E eu fui estudar algumas características que podem...